O que vale nessa vida tem como do seu jeito Jeito do seu corpo, jeito do seu pensamento Jeito de gostar dos outros cada vez gostando mais Do seu jeito de falar tranquilo como compromete e faz O que vale nessa vida é quando você aproveita Desde a hora que perda até a hora que beija Quando escolhe a coisa certa é tudo sem respeitar Quando perde você a própria confusão se ajeita bem e me vem E a vida vale mil, mil vezes somos dois Se a vida é do fim, valeu pra quem já viu o seu jeito de tocar no coração E nas noites que o tempo para e que você me abraça Sinto que o melhor da vida sempre vem de graça Sinto que o melhor não tem que aquele que não quer passar E que dura toda a eternidade, isso é só pra começar O que vale nessa vida vale como um bom presente Tá no céu, vem que a gente sente Vem com você, vem se eu me preparar E me diz, vai ficar aqui, pois aqui é seu lugar Se a vida é do fim, valeu pra quem já viu o seu jeito de tocar no coração E se a vida é do fim, valeu pra quem já viu o seu jeito de tocar no coração E se a vida é do fim, valeu pra quem já viu o meu novo outro Se inscreva no canal. 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 Luz toda cheia lá fora, cheia de intuição. Que legal. O de nós vai sentir a falta de um de nós. Cada um numa noite alta vai sofrer. Vou te ver. Não é somente não é somente um lugar. Foi o sonho. O que acabou. Vai ser diferente. Vou seguir. E... 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 Se inscreva. 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 E... 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 E...